Você é pai ou mãe de uma criança que vive fazendo birra, que vive fazendo manha e isso tá tirando você do sério, tá te enlouquecendo? Você sabia que os florais de bá podem e devem ser usados por crianças, inclusive, pra resolver essas situações? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar que fórmula você pode fazer pro seu filho pra ajudar a amenizar essa situação. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Thaís e eu sou farmacêutica e terapeuta floral. E eu fiz esse vídeo hoje exclusivo porque tem muitas mães que me procuram, muita gente na internet também que me procura, perguntando que florais a gente pode fazer uso pra crianças birrentas e manhosas. Porque é um assunto realmente enlouquecedor, os pais não sabem dar com isso, principalmente se é o primeiro filho. E, gente, então, ó, calma, relaxa que a gente tem solução pra isso. E em poucos meses a sua criança já vai estar mais tranquila. É normal naquela fase de 2 a 4 anos a criança começar a dar aquele showzinho básico. Quem que nunca presenciou, né? Você tá num restaurante, tá no shopping, tá em algum lugar. E a criança, pra chamar a atenção, ela se joga no chão, joga as coisas no chão, bate em alguém, faz alguma coisa, começa a gritar, a espernear. E aí os pais morrem de vergonha, não sabem o que fazer. Gente, ó, muito importante, talvez até os pais precisem tomar florais junto com essas crianças, pra eles não ficarem tão sobrecarregados ou tão irritados, que eles vão acabar abusando do poder, acabar batendo nessas crianças, acabar piorando ainda mais a situação. Então, sendo que nesse momento que a criança tá se expressando, os pais precisam manter a calma pra entender o que é que está se passando com essa criança, pra que ela possa passar por essa fase de descoberta com mais tranquilidade. Por que que a criança faz birra, né? Porque ela tá querendo falar alguma coisa, ela não sabe expressar que alguma coisa tá acontecendo dentro dela, pode ser um medo, uma raiva, uma frustração, alguma coisa que chateou ela. E por ela não saber, por isso ser muito novo ainda pra ela, o único jeito que ela encontra é fazendo a birra. Pra chamar a atenção realmente dos pais, falar, olha, eu tô aqui sofrendo, tô fazendo, tô precisando de ajuda, alguma coisa. Mas ela não sabe ainda resolver isso, né? Então, é muito importante realmente manter a calma, tá gente? Já já a gente vai falar da fórmula, mas antes é muito importante que vocês tenham em mente, observem bem os seus filhos, o comportamento e a personalidade deles, porque isso vai determinar qual floral você vai escolher dentre os que eu vou te passar aqui. Pode ser que você precise de todos os que eu passar, pode ser que você precise de um ou dois. Então, na hora que terminar a fórmula, que eu terminar aqui o vídeo, você anota os florais que você achar mais importante pro seu filho e manda manipular numa farmácia homeopática, tá? Mas antes de tudo também, gente, observa se no ambiente dessa criança, o que é que tá incomodando tanto ela. Se às vezes é muitas pessoas, se é, por exemplo, chegou um irmãozinho novo, essa criança não tá sabendo lidar com essa situação nova, vou perder o meu espaço aqui, e isso também tá causando algum desconforto pra ela. Pode ser até que alguém, ela perdeu alguém, alguém morreu, o avô, o pai, o pai foi embora, sei lá, qualquer coisa assim, que mudou a rotina dessa criança. E na escola, não sei, qualquer coisa. Observa se tem alguma coisa assim também, pra você poder ajudar essa criança de uma outra maneira também, além dos florais, tá? Então, agora, pega papel e caneta, que a gente vai começar com a nossa fórmula mágica para crianças birrentas e manhosas. E o floral número 1 aqui, um dos que eu considero mais importantes, porque são as crianças que mais chegam pra mim, que é o floral xícore. Que ele é indicado pra aquelas crianças que, quando elas fazem birra, porque vocês vão ver a diferença dos outros florais, essa criança, ela faz manha, ela é birrenta, ela chora pra chamar atenção. Ela fica te puxando toda hora, você tá fazendo outra coisa, conversando com alguém, essa criança vem, querendo chamar a sua atenção. Então, nesse sentido, essa criança, ela é mais carente, ela é mais dependente, ela se magoa com mais facilidade. Então, eu percebo, eu observo muito isso, nos filhos que são os primeiros filhos, o primogênito. Eles são mais assim, eles acham que eles estão perdendo espaço. No segundo filho, eu já não observo tanto isso, é mais no primeiro mesmo. Então, se isso acontece com o seu filho, esse floral vai ajudar a acalmar ele, a controlar um pouco mais essas emoções turbulentas, todas que estão aí, e ele vai conseguir amenizar essa manha. O segundo floral super importante, não acontece isso com todas as crianças, mas é o floral vine, que é indicado pra aquelas crianças que se tornaram o chefe da casa. Você se tornou um escravo na mão dessa criança, agora ela manda e desmanda em você, manda e desmanda na casa. Ela é dominadora e ela é autoritária, ela não recebe um não como resposta. E se ela recebe um não, o jeito dela expressar isso é batendo, às vezes, em você. Em todo mundo, ela joga os brinquedos longe, quebra tudo. Mais violenta, mais agressiva. Então, esse floral ajuda ela a trazer uma maior flexibilidade, pra ela lidar com as adversidades da vida, e entender que as coisas não são do jeito dela. Ela precisa entender, incorporar essa flexibilidade nela, pra que mais pra frente, ela não sofra, e você também não sofra, as consequências desse tipo de personalidade, que é uma personalidade mais dominadora. Então, na escola, por exemplo, são aquelas crianças que fazem bullying com as outras crianças. Então, elas abusam do poder intelectual ou do poder físico pra conseguir aquilo que querem. Um outro floral bastante legal aqui é o roli, que ele é indicado pra aquelas crianças que são ciumentas e possessivas. Então, chega um irmãozinho novo na jogada, né? Ou então, chega um amiguinho pra brincar com os brinquedos, e essa criança não consegue dividir o espaço, não consegue dividir os brinquedos. Porque ela acha que é tudo dela. Então, ela é bastante possessiva. Então, se isso acontece na sua casa, isso também é motivo de briga. Se essa criança até fica disputando a sua atenção, porque ela é ciumenta, então, esse floral também na fórmula fica bem bacana. Um quarto floral que eu adicionaria talvez na fórmula aqui, dependendo do caso, mas eu só vou citar eles depois que vocês procurem, que é o cherry plum, que ele é mais pra crianças explosivas, mais impulsivas. Então, pra trazer um maior controle emocional, esse floral é bem bacana. Só vou citar, vocês procurem mais sobre ele aqui, tá bom? Gente, dito tudo isso, o que vocês vão fazer agora? Vocês anotem esses florais. Se você gostou de um, de dois, de três, anota eles, não importa. E aí, você vai levar numa farmácia de manipulação no meu pátio, que vai pedir pra manipular esses florais. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo como que você vai dar pra essa criança tomar. E também, muito importante, vou deixar aqui, porque os florais são manipulados com álcool, com um conhaque. Então, se você não quer dar conhaque pro seu filho, então veja na farmácia se tem glicerina ou água pra manipular esse floral em vez de conhaque. Não é tão forte o gosto, mas tem pais que não gostam, ou a criança até não se adapta com o gosto. Então, é muito importante você falar lá pro farmacêutico como que você prefere essa fórmula, que opções que eles têm pra manipular essa fórmula, tá? Mas se existem outros fatores também que estão contribuindo pra essa criança se comportar dessa maneira e você também não tá se sentindo seguro pra escolher os florais dela, é importante você procurar um terapeuta floral, um profissional, pra te ajudar a escolher os melhores florais. O meu contato, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui na tela. Se você precisar, entre em contato. E se você usar esses florais que eu sugeri aqui, por favor, volta aqui me contar, me manda um e-mail, entre em contato, manda um sinal de fumaça, mas me conta como que essa criança se comportou, se ela tá mais calma, se ela tá conseguindo lidar melhor com essas emoções que ela tá descobrindo, porque é muito importante eu saber o que aconteceu, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um like aqui pra mim no canal, se inscrever aqui no canal se você também ainda não se inscreveu, lembra de acionar o sininho pra receber todas as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E mais importante ainda, compartilha com todas as pessoas que você sente que precisa desse vídeo, aquelas mães e pais desesperados que podem se beneficiar da ajuda dos florais, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.